Quando você abraça o seu filho, você também é abraçado de volta. E esse abraço vem também para acolher as nossas próprias crianças interiores. As três formas mais poderosas para ensinar qualquer criança sobre qualquer coisa é o primeiro modelo, o segundo modelo, o terceiro modelo. Essa é a importância do modelo na vida dos nossos filhos. Nós precisamos ser o porto seguro emocional dos nossos filhos. Aquela pessoa em que os nossos filhos vão falar, eu preciso que o meu pai saiba disso. E não, por favor, não conte isso para o meu pai.